Música Bola pessoal! São Sércoles e estamos aqui de volta para mais um video E esta vez estamos aqui para mais um video De LOKY PIXAR! O que é que tem ali ao fundo? O que é que tem ali ao fundo? É que tem uma Miltank Shiny, mano. Ou é boss? Miltank Shiny? Mano, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Desapareceu. Desapareceu. Tava ali uma... Mano, eu juro. Mano, eu juro. Tava ali uma Miltank Shiny. A sério? Mano, eu juro porque eu juro. Deixa eu spawnar aqui uma para ver como é que é. Poker Spawn, Milk, Tank. Ah, não, isso era um boss, mano. Ah, pronto. Ah, mano, eu juro, parecia muito Shiny, mano. Ah, não, é azul mesmo. LOL! LOL, que linda, mano. Eu vi, mano, eu juro, tava ali ao fundo, eu vi, mano, eu vi. Que linda, mano. É minha. Que fofa, mano, não é fofa, mano. É minha. Tenho uma Miltank agora. Tenho uma vaca azul. Pessoal, estamos então aqui para mais uma partida de Looky Pixelmon no mapa criado pelo Sobre o Mapa. Deixa eu ver aqui o que é que diz. Foi criado pelo... Olá, Casio Nioblo. Meu nome é Gabriel. Curto muito o canal dos dois e fiz este mapa para a série de Looky Pixelmon. O mapa do ginásio do Brock, de Pedra. Ah... Interessanto. Ah, mesmo. Espero que tenham gostado. Mas se quiserem eu faço mais. É só falar. Hashtag Casio2M e hashtag Nioblo200k. Aê! Tá quase! Ok. Agora vou ler aqui o meu livrinho. Este livrinho é para mim. Deixa eu ver. Para Casio. Olá, Casio. Sou o teu inscrito há um bom tempo. Gosto muito do teu canal. Continua assim do jeito que você é. Tamo junto. Para o que precisar. Valeu. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo teu mapa. Um abraço para ti, mano. E vamos lá então começar aqui a nossa partida. Vamos. Bora. Eu sou para que lado. O mapa tá bem bonito, mano. Tipo, tá simplesinho. Tá bem bonito, mano. Caraças. Ok. Vamos lá então abrir aqui os nossos Looky Blocks. Bora. 3, 2, 1 e vai. Ok. Pessoal, já sabem. 32 Looky Blocks. Nós temos que abri-los. Capturar os Pokémons. Mentira. Mano, vem aqui. Mano, tens que vir aqui. O que é que foi? Espera aí. Deixa-me capturar este Pokémon. Eu estou a ver um Pokémon aí bem estranho. Mano, hoje é o dia do Shiny, mano. Bem um Crocorrock Shiny. Um Crocodile Shiny. Um Crocodile Shiny. Um Crocodile Shiny. Já estou a vê-lo. Mano, que lindo. Caraças. É duro. Mano, os olhos dele são duro. Mano, hoje é o dia do Shiny, mano. Caraças. Mano, sério. Que partida de Shinies, louca. Aham, mano. Só faltava vir aqui então, sei lá, um Charizard Shiny preto, mano. Bem louco. É lindo, mano. Bem louco. Bem louco. É, não vou abrir isto porque isto vai estragar o meu mapa. Tenho a certeza. Olha, um Meryl. Veio aqui um Widdle. Espera aí. Este Widdle não é Shiny. Vou ver aqui nada. Sai daqui, Númel. Ah, vai para o Caraças, vai. Anda, quero ver tu a lutares agora comigo. Não. Não quero capturar esta bosta toda. Captura esta porcaria toda. Atravessados Pokémons do Caraças. Deixa eu ver. Um Gligar, nada que preste. Um Gollet que não presta. Meu Deus, diamantes que também presta. Ai, eu vou capturar este Tenta Cruel. Sai daqui, Gligar. Meu Deus do céu. Este Tenta Cruel vai ser capturado, mano. Vai, vai, vai. Que bosta de Pokémons. E fui abaixo. Vai, vai. Foste abaixo? Ya. Ai, caraças. Killer Bunny. Não, não, não. Sai daqui, Killer Bunny. Estou a brincar, estou a brincar. Estava a brincar. Estava a brincar. Difi... Mano. 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 Estou a entrar já, mano. Difí-co-quizer. Que filha da mãe, mano. Mano, sabes que tu foi abaixo? Gais uma toma assim à toa. Por quê? Porque os Pokémons, que não valem nada, pequeninos, vêm lutar contra mim sem eu lhes dizer nada, não é? Ai, já está a entrar rápido. Bora lá. Entramos lá. Ok. Mano, Tenta Cruel, pelo amor de Deus. Por que todos querem lutar contra mim, mano? Sei lá, mano, gostam de... Rare Candies! Oh, snap. Pessoal, a sério. Vocês têm que perceber uma coisa. Quando está no dia de eu ganhar, é quando o Casio... Caia. Rare Candies. Rare Candies. Mas ainda não me saiu o Pokémon de jeito, então tipo, não vale nada ter os Rare Candies. Não, mano. Mas tu usas os Rare Candies, até em Pokémons que não são assim... Wow, estás a ver? Aham. E tu ganhas, mano. Tu tentaste uma cargo a nível... Ah! Já foste! Um Salamence. Eu vi ele a voar. Já foste. Salamence com... 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 com Rare Candies e já foste. Pessoal, eu nem quero pensar muito nisso sinceramente, que é para eu não ficar mais triste do que eu já estou. Pronto, acabaram os Lucky Blocks. Está tudo. Eu esqueci-me de colocar aqui as coisinhas, espera aí. Está aqui. Olha a primeira evolução da Galvantula. Joel Tickman. É o Joel Tickman. Dá-se pó nem quê? Sabes? Acho que é numa cena normal. Tipo, num... Não é nas florestas nem nada. Tipo, é nos campos abertos. Se não me engano, acho que é. Mas é raro? Não, não, não. Coloca aí o PC então. Ou um Slowbro. Ou o Capitural. Será que tu não o queres? Carvalho! Carvalho! Era teu. Carvalho! Pronto, bora lá. Vamos lá ver o que é que nós temos por aqui. Para nós rebentar o Neo. Mano, eu acabei de capturar... Ah, ok. Estou a ver. Caraças! Tu não capturaste... Mano, tu és muito burro. O que é que foi? Nada, não. Vou utilizar o teu Slowbro contra ti. Ai, mano. Eu tenho aqui um ataque numa... Mera Walk. Dois ataques. Estás lixado. Estou. De certeza. De certeza. De certeza absoluta. Oh, meu Deus, mano. Mas tens a certeza absoluta? É que eu não sei. Sintética analítica. Pronto, tá bom, mano. Fiz. Ainda bem. Ainda bem que pensas assim. Não te esqueças que eu tenho o Rare Candy. Não quero nem saber, mano. Pronto, tá bom. Vamos lá ver se consegues ganhar desta vez. Pronto, ok. Não quero nem saber, mano. Vamos lá então brincar aqui um pouquinho com os Rare Candies. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Mentira que estás a meter o Rare Candies no Infernape, mano. Aham. Eu não acredito nisto. O Infernape... O Infernape ganha Inferno? Não, pois não. Não. Só porque é um Pokémon de fogo e de luta. Aham. Se fosse um Pokémon de solado de fogo ganhava Inferno. Mano, eu vou trocar pelo Rare Candies. Espera aí. Eu acho que ele não ganha, mano. Não tenho a certeza. LOL! Espera aí. Eu tenho que ver quantos aqui eu gastei. LOL. Eu estou em Game Mode. Espera aí. Calma. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Aí atrapassa, cara. Não, não. Não que eu percebi. 6. Ok. Dizei 6. Ainda me sobra um 8. Olha lá, Infernape. Já ouvi dizer que és muito lindo. Pronto. Volta. E agora vamos Salamence. Ai, mano. Mentira. Mentira, mano. Pronto. Já está. E vão 66. Vamos embora. Mentira, né, mano. Pessoal, temos aqui a insignia de pedra. Está aqui a insignia de pedra. E temos aqui outra pedra que também é bastante boa. Vem cá. Já sabia. Muito previsível. Muito previsível. Muito previsível. Previsível como sempre, não é, pessoal? Óbvio. É óbvio que eu sou previsível. 3. Estás preparado? Bora. Certeza? Absoluta. Então vai, bora. Vai. Era aqui este? Ok. Aceito. Vamos lá. Vamos lá brincar. Vamos lá brincar. Vamos lá brincar. Vamos lá brincar. Vamos lá brincar, Maromac. Mano, como é que eu, nem bone rush, nem trash, te está a tirar a vida? Eu acho que palhaço dos ataques, mano. Eu acho, não sei. Meu Deus do céu. Tá, ok. Agora vou ter que utilizar outra coisa, mano. Vou ter que utilizar isto. Espera aí. Deixa eu testar aqui. Aí, mano. Olha lá. Não afeta, mano. Ok, vamos lá. Assim. Vai. Também não afeta? Ah, tá lá a ver. Caraca. Não vai, não vai, não vai resultar, mano. Vou ter que trocar de Pokémon, mano. Espera aí. Vamos trocar aqui para este. Não vai resultar, mano. Oh, filha da mãe! Tu também trocaste? Tem que ser, mano. Filha da mãe, mano. Mano, que filho da mãe, como é que tu acordaste, mano? Vai, só só vai. Como é que tu acordaste, mano? Não quero nem saber, mano. Toquei a flauta. Que filha da mãe, mano. Lembras-te no Pokémon Red, quando tu tinhas que ter uma flauta para acordar no Snorlax. Igual, mano. Igual. Vai-te lixar. Vai, só vai. Vai, escolhe. Ataque, vai. Vai-te morrer. Filho da mãe. Ah, mano. Vai-te morrer logo. Anda-te embora. Vai logo. Vou escolher aqui um este para poder recuperar um pouquinho. E agora? Assim, recupera talvez... Mas no Breloom é muito OP, mano. Não, recupera um porra nenhuma. Então é melhor atacar só e pronto. Ah, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Nice. Não morre. Boa. Mano, já foi. Breloom já foi. Fiquei com um de vida, mano. Vai. Ah, mano. Eu vou utilizar a moçala. Ah, mano. Eu tenho direito também a utilizar a moçala. Vai. Tchau. Meu Deus do céu. Ai, que caraços, mano. Wood hammer. GG, mano. GG. Mano, eu estou a tentar dar wood hammer. GG. Tchau. Meu Deus do céu. Escolhe outro. Vai. Eu estou o último agora? Não. Não? Ah, pronto. Já vai ser o teu último. Não preocupe. Ai, mano. Como é que eu não estou a tirar vida? Mano, o moçala está só a nível 66. Com os melhores ataques que ele podia ter. Tipo, não tens hipótese, mano. Não tens hipótese. E agora mandávamos um ataque e matavas-me. Queres ver? Espera aí. Vamos utilizar um destes? Para utilizar um ataque. Olha logo. Olha, mano. Olha, mano. Que motivo. Não. Tchau, Agra. Fica bem. Beijinhos para a família. Ganhei. Mano, o homem usa muito rare candy. Pessoal, estou a usar... Mano, perceba uma coisa. Oh, e quê? Se o caso eu não tivesse utilizado rare candies... Ia ganhar na mesma, amor. O Pokémon estava a nível 59 logo. Mostra aí os teus patrimônios. Sai daqui. Olha lá. É o Killer Bunny. Coitado do... Filha da mãe, sai daqui. Sai daqui. Mostra aí os teus pokémonos, mano. Pera aí. Sai daqui, filha da mãe! Sai, 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 sai. Mata, mata. Isso, pronto, já está. Vai. Vou mostrar aí. What the fuck? What the fuck, mano? Pronto, já está. Filha da mãe. Tá. Pronto. Tenho este ainda. Tinha o Lunatune, que foi o único que conseguiste matar. Tinha o Infernape, que nem cheguei a utilizar. O Infernape conseguia-me matá-lo. O Infernape da Cruel com o Bubble Beam. Tinha o Slowbro. Slowbro conseguia-me matá-lo. Também. Tinha o Salamons. Cala, mas não... Depende. E tinha o Electro. Electro Vibe também conseguia-me matar. Mano, a verdade é que não conseguiste matar nenhum, né? Só mataste o Lunatune, porque estava menos de nível 40. Se não fosses o Air Candy, se não fosses o Air Candy. Mano, esta partida foi GG. GG? GG. GG. Muito bem, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Espero que se tenham divertido. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem e comecem o ano da melhor forma. A ver o Lucky Pixelmon. A ver o Lucky Pixelmon. Fiquem bem.